Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV. Inicialmente, agradecemos os nossos queridos patrocinadores, que fazem com que o nosso programa aconteça. Interne Móveis e Decorações, responsável pela decoração linda, sofisticada e de muito bom gosto do nosso estúdio. A Beneduzzi, vestindo felicidade, que é responsável pelo look da apresentadora Tânia. A Tabacaria Número 1, agradecemos também o Espaço Prisma, Sabor e Aconchego, o Equalizador Água da Vida, o Digidóctor Odontologia Avançada em Fluxo Digital, da nossa amiga doutora Rafaela Santos, a Prevencare, Vacinar é Cuidar, Proteger e Amar. Agradecemos também a Sique Idiomas, Interaja com o Mundo. E a Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude e responsável pelos looks lindos, que eu visto em todos os programas mulheres. Agradecemos também a Cláudia Storr, responsável pelo look da Roberta. Hoje estamos no estúdio, acompanhadas pela nossa querida Roberta, que está retornando de um período de férias. Seja bem-vinda, Roberta. Boa noite. É um prazer tê-la de volta ao nosso programa. O prazer é meu ver. Olá, pessoal. Que coisa gostosa estar de volta. Um ótimo programa para nós. Obrigada, Cláudia Storr, pelos looks lindos de sempre. E um ótimo programa para nós, meninas. Muito bem. Hoje, excepcionalmente, não teremos a nossa companheira de bancada, a Tânia, porque a Tânia está em férias. Então, a gente manda um grande abraço para a Tânia, que aproveite muito as suas férias, porque ela merece. Merecidas férias, Tânia. Fez um belíssimo trabalho aqui, sem a gente. Foi perfeito. O programa Mulheres está ao vivo e você também pode participar, nos enviando questionários, sugestões ou comentários. Estamos ao vivo pelas plataformas do YouTube, Facebook, site da Conecta e canal 8 da Adilnet. O programa Mulheres acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com assuntos muito interessantes. E o assunto de hoje tem o tema Repercussões Psíquicas da Pandemia. E a nossa convidada especial é a doutora Larissa Pante. Seja bem-vinda, doutora Larissa. É um prazer recebê-la no nosso programa. Obrigada, Veri. Obrigada, Rob. E agradeço ao canal pelo convite, agradeço a equipe, todo mundo muito querido, me deixaram muito à vontade. Vamos ter um bate-papo bem legal hoje. Isso aí. E para nós darmos início ao nosso bate-papo, a gente gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando em suas casas, para que elas possam conhecer um pouquinho mais. Quem é a doutora Larissa Pante? Um pouquinho da sua trajetória também. Bom, então eu sou psiquiatra, né? Me formei em 2004. Fiz a minha residência, terminei em 2009. Fiz uma pós-graduação em psicoterapia de orientação analítica, que é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. E eu estou trabalhando, trabalhei em Porto Alegre, enfim, na cidade onde eu morava na época da minha formação. E estou com consultório em Nova Prata desde 2010. Então, estamos já com 11 anos de caminhada aqui na cidade. E fui muito bem recebida, gosto muito, sou muito feliz em viver aqui, em morar aqui. Acho que é um lugar excepcional. Mãe de família? Sim, mãe de família, duas crianças lindas, um marido maravilhoso. Voltou para a terrinha, né, Lari? Sim, voltei, voltei. E não me arrependo de forma alguma, assim. E que coisa boa, a gente ter profissionais que saem, se especializam e voltam para dar toda essa estrutura, mostrar toda essa, mostrar toda a capacidade que elas têm para nós aqui em Nova Prata. Então, você é fantástico. Muito obrigada por estar em Nova Prata, porque o teu trabalho é realmente fantástico. Te agradeço. A gente é o melhor presente, né, o melhor retorno. É isso, assim, a gente vê a melhora do paciente, a gente vê as pessoas ficando satisfeitas com o trabalho que a gente faz. É isso que a gente é. É o melhor retorno. Doutora Larissa, nos últimos meses, no último ano, praticamente, nós temos vivido uma fase bastante difícil, né, uma pandemia, algo novo para todos nós, para o mundo inteiro. E, lógico, a gente se preocupa muito com a saúde física, né, claro. Mas, como fica o lado da saúde emocional diante de todo esse cenário assustador? Sim. Com certeza. Inicialmente, a preocupação inicial sempre vai, sempre girou muito, né, em torno da questão da saúde, em torno da questão dos cuidados, enfim. Mas, naturalmente, tudo que... Vamos lá, eu sempre digo assim, a pandemia, ela é assustadora. A gente tem medo de ficar doente, tem medo que a nossa família, que os nossos pais, as nossas pessoas amadas fiquem doentes. E, mas não é só isso, né, a gente tem os nãos que foram nos impostos, e foram impostos porque realmente precisavam existir, e precisam existir até hoje, mas a gente teve um ano de muitos nãos, né, muito mais nãos do que sim. E isso tem uma repercussão psíquica gigantesca, né. Bom, pra começar, a questão do isolamento lá em março do ano passado, né. Um ano de isolamento. Um ano de isolamento. Hoje é dia 10 de março, eu marquei a data de 17 que foi... 17 de março. As crianças saíram da escola, enfim, eu fechei consultório, ficamos, enfim. E isso psiquicamente traz um dano muito grande, né. Porque, assim, o que a gente faz... Tudo que a gente envolvia, que envolvia prazer, nos foi negado, né. Seja um... Obviamente, coisas mais, né, uma saída pra um barzinho, uma saída pra levantar, no início, né, uma ida à pracinha, né. Então, assim, além de ter o ficar trancado, o ficar trancado sem saber o que é certo e errado, né. Eu não sei como vocês se sentiram, mas eu me lembro claramente que a gente não sabia, né. Lá em março, abril, o que é certo, o que não é certo. Vamos passar álcool no saco de arroz quando vem do mercado, não vamos. Tira sapato, deixa sapato. A novidade chocou todo mundo, né. Ninguém sabia, né. E o ruim, na verdade, é que... Ninguém sabia o que fazer. Nem médicos sabiam. Não, não. Ninguém sabia nada, era tudo muito novo, ninguém sabia nada. Então, a gente ficou trancado sem saber exatamente o que tava acontecendo. E tu ligava pra um médico pra tentar... Ele também não sabia. Também não sabia. Algo novo, né. Tipo, por favor, o que eu faço? Algo novo pra todo mundo, né. Assustador. Então, assim, ninguém gosta de não estar com, pelo menos, um controle mediano de si, da sua vida, da sua rotina, né. As pessoas falam muito mal da tal da rotina, né. Mas a rotina, ela é... É essencial, né. ...organizatória. Mentalmente falando, ela é organizatória. E aí, quebra completamente todas as rotinas, né. O não poder sair, o... As crianças em casa. Então, isso a gente percebe, assim... Eles... Eu tava lendo... Claro, isso foi antes desta última onda que teve, né. Agora, nesse último mês, nesses últimos dois meses. Mas eles falam muito numa... Em ondas, né. Então, seria a primeira onda, que seria a onda do... Do realmente do vírus. De colapsos de saúde, assim. De momentos na saúde, que eles falam. E aí, tem a... Eles vão descrevendo, assim. E a quarta onda, que seria o que vem acontecendo nesses últimos meses, que seria, assim, as doenças psíquicas remanescentes. Porque a gente tem dois fatores, que são bem interessantes, assim, em relação ao coronavírus, em relação à pandemia, que é, assim, o próprio vírus, o próprio... A própria covid, ela gera uma... Todo mundo já ouviu falar da síndrome pós-covid, né. Mas, geralmente, as pessoas ouvem falar, assim, numa fadiga, num cansaço físico, numa dificuldade de disposição, né, algum tipo de... Ah, eu fiquei com dor de cabeça, eu... Mas, assim, a gente tem visto muito, muito no consultório uma síndrome psíquica cognitiva pós-covid. Porque, se falando, assim, em ondas, a gente pode até classificar. A gente teve essa onda que você falou da pandemia. Vamos ter, também, uma onda econômica, né, porque comércio fechado, consultórios fechados, né, os setores de serviços fechados, né, enfim, é uma bola de neve, né, que vai atingir a todos. Então, essa... Que atinge psiquicamente também, né. Exatamente. Porque daí, podemos falar que seria a terceira onda, né. É, os boletos não tiram férias, férias, eles não estão de quarentena. Então, as pessoas, muitas vezes, são impedidas de trabalhar por, enfim, medidas de segurança, mas os boletos, eles continuam chegando, né. Exato. Então, isso é extremamente complicado. Altas taxas de desemprego, enfim. Mas eu estava falando dessa questão do pós-covid. O covid, ele pode influenciar psiquicamente na gente de duas formas. Existe uma síndrome pós-covid, uma síndrome psíquica pós-covid. Eu tenho tido muitos casos de pacientes que já eram meus e casos de pacientes novos, mas principalmente pacientes que já eram meus, que passaram pelo covid e chegaram de volta, assim, claro, além daquele medo, ai, nossa, me safei, né, não precisei entubar, não precisei isso. Assim, uma alteração de memória e atenção gigantesca, né, as pessoas literalmente se descrevem como atrapalhadas. Eu ia te perguntar agora, quais são os transtornos disso tudo, sabe? O que que causa? Qual é a consequência disso tudo? O que que causa, assim como tudo no coronavírus, a gente não tem certeza, a gente não sabe, né? Mas, assim, assim como o coronavírus, ele tem predileção pelas células do pulmão e cerebrais também, né? Então, ele faz algum tipo de lesão, né, a nível de neurônio que gera essas questões, assim, cognitivamente falando, fica muito claro. A pessoa fica atrapalhada, meio, meio, ai, esquece data, esquece isso, esquece aquilo. A pessoa não fica demenciada, né, gente? Mas, assim, tu percebe claramente isso, e, assim, ó, 95% dos pacientes descrevem. Muita piora de sintomas, assim, a pessoa que já era meio deprimidinha, já vem mais deprimida. Lari, isso pós-Covid? Pós-Covid. Não, eu te pergunto, assim, o que uma pessoa que não teve Covid? Tu deve ter muito paciente com medo, com pânico, por estar em casa, por estar... Com certeza. Que é as duas coisas que eu ia te dizer, as duas repercussões psíquicas é o próprio Covid, o que o vírus propriamente faz na pessoa e o que a pandemia, os não, os não fazem na pessoa, tá? Então, a pessoa que não teve Covid, assim, esquece, então, síndrome pós-Covid psíquica. Medo, ansiedade, aumento de peso, que a gente até brincou, né? A pandemia. O que sobrou de bom pra fazer na pandemia? Comer, né, gente? Quem bebe, bebeu mais, né? Quem fuma, fumou mais. Exato. Quem usa drogas, infelizmente, usou mais drogas. E quem só come, comeu mais também, né? Então, assim, a gente... Algum gatilho tem que ter, né? Exato. As pessoas... A gente precisa de prazer, né? A gente tem uma necessidade de prazer. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas ainda pode comer, ainda pode no mercado, a gente ainda vai... Então, ganho de peso, muito, muito, muito. E por ansiedade, por medo, por, assim, por uma fuga, por uma busca de prazer, né? As crianças, a gente ouve relatos, assim, eu não atendo criança no consultório, mas a gente ouve relatos dos pais, assim, né? Daquela criança que ficou quase um ano parada, né? Com ganho de peso, adolescentes com ganho de peso. Mas, assim, o sintoma que dá pra definir mais, assim, é o misto da ansiedade, assim, né? Que o medo entra na ansiedade, a angústia entra na ansiedade, o próprio sintoma alimentar, ele vem decorrente da ansiedade. Por quê? Por quê? Além de ter medo de ficar doente, medo de morrer, medo de que os nossos amores morram, a gente não sabe. E não saber é uma coisa extremamente angustiosa. Exato. Não saber o quê? Não saber nada! Não saber o que vai acontecer. Tu pode não saber o futuro, mas tu prevê. A gente não tem noção, né? Agora, tu não sabe absolutamente nada. Né? É muito. É o não saber, o não ter uma possibilidade de fazer qualquer tipo de imaginação, assim, ó, o que que eu vou estar fazendo daqui duas semanas? Nós não estamos falando daqui dois meses. Não, e eu vejo assim, ó, o coronavírus, ele já está deixando marcas bem visíveis, como você está falando, profundas nas pessoas, e poderá ter muito piores, né? Com certeza. Porque como a gente não sabia lá, um ano atrás, que em março de 2021, estaríamos ainda nas mesmas, ou melhor, em condições piores do que a gente se encontrava, entrava. Então, assim, eu acho que esse medo, essa ansiedade de não saber o que está por vir, ela é muito maior agora, porque é desconhecido e ninguém sabe, né? Eu brinco muito no consultório que a sensação que a gente tem dessas últimas semanas, enfim, é que, assim, tu estava, uma onda te pegou, uma onda do mar te pegou, tu te afogou, mas tu estava tentando nadar e saída, quando tu sobe para a água para dar aquela respirada, vem outra. Maior ainda. Maior ainda. E ser um exemplo, né? Bem exatamente o que... É exatamente como as pessoas se sentem, eu me sinto. Tem acontecido. E tem, tem algumas populações que são mais afetadas, né? Eu falo bastante, assim, o pessoal, os velhinhos. Os idosos. Os idosos, mais do que qualquer um de nós, ficaram. As crianças, provavelmente, num futuro, a gente vai perceber, né? Exato. A gente já percebe hoje, assim, né? Maiores taxas de ansiedade, de obesidade, como eu te falei. A tela, né? A gente passa toda uma vida brigando com os filhos para não ir para frente da TV, para o seu computador, para o iPad. Aí, eles têm aula online. Precisam. Eles precisam ficar três, quatro horas de uma tarde na frente de um computador, né? Claro, vai fazer o quê? É o que tem, né? É o que a casa oferece, vamos ter que se adaptar. Mas, assim, aí os recados são todos, né? Tu passa uma vida dizendo, não faz isso. Aí, depois, vai para frente do computador, estudar. Exatamente o contrário. Tem que ficar, né? Aí, ele, ah, mas eu quero brincar. Não, não pode brincar. Tem que ir para a aula online. E até, Larissa, assim, o fato do ser humano ser uma pessoa muito sociável, né? A gente precisa da troca, das relações com as outras pessoas. O isolamento, isso vai causar um dano enorme, né? Para todos nós. E a gente vive essa história, assim, a gente fica dividido, né? Porque a gente tem muita vontade de sair depois de tanto tempo isolado, com distanciamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem muito medo, né? Como você falou, medo de contrair o vírus, de contaminar não só nós mesmos, mas também as pessoas que a gente ama, os nossos familiares. Então, é uma situação extremamente preocupante. Sim. E que merece todo o nosso, né? A nossa atenção agora, né? Por isso que a gente está debatendo isso no nosso programa. Eu acho legal... eu tenho recadinhos? É, eu ia dizer, eu acho legal que está tantas pessoas aqui assistindo, estão tantas, tantas pessoas interessadas no programa. Eu acho que hoje realmente está saindo um programa super legal. Ari, muito obrigada por estar conosco. Fico feliz. Porque a gente vê que as pessoas realmente estão interessadas, estão querendo saber porque ninguém sabe nada mesmo do que está acontecendo, né? Então, um oi para todo mundo, pessoal. Eu vou falar algumas aqui e tenho umas perguntas legais também. A Karine, salve. Super programa, gurias, beijo grande para minha comadre querida, super profissional, pessoal maravilhosa que mora no meu coração. Um beijo, um roubo e vere para vocês também. A Giovana Andrigueto, um prazer assistir o programa de hoje com essa pessoa maravilhosa que é a doutora Larissa. A Rosane, maravilhosa pessoa, doutora Larissa. Gostaria que ela dissesse um pouco a Alda Pegoraro. Oi, tia Alda. Gostaria que ela dissesse se estamos... Família tem que apoiar, né? Claro. Família está aí apoiando. Valeu, tia. Gostaria que ela dissesse se estamos no pico da doença ou se ainda tende a subir. Então, várias pessoas aqui, a Adneia, Larissa Maravilhosa. Então, muitas pessoas nós vamos disponibilizar para te poder ver tudo isso. Claro, com certeza. Um oi para todo mundo. Obrigada por estar conosco. Mas vamos à pergunta, então. Da tia Alda. Da tia Alda. Assim como tudo no coronavírus, não sei. É, ninguém sabe, né? Eu te confesso que, assim, eu acho que existem colegas médicos na nossa cidade, na nossa região, que poderiam ser muito mais indicados para esse tipo de resposta, porque realmente, assim, a minha... Eu brinco até com os colegas da cidade, eu digo, eu sou os bastidores, né? Eu não sou linha de frente, sou bastidores. Então, eu não sou a pessoa mais indicada, assim, para fazer previsões, mas eu te confesso que, assim, quem sabe? Alguém sabe? Não. Ninguém sabe o que a gente falou, né? Gostaríamos de responder. Na verdade, eu posso falar da minha opinião. Seria fim mesmo. Eu tinha realmente uma expectativa de que nessa altura do campeonato nós estivéssemos... Muito melhor. Eu não diria... Sem pandemia, enfim, mas, assim, encaminhados para um começo do fim, né? E aí veio essa onda aí, como a gente comentou antes, assim, então, realmente, infelizmente, para a tia Alda, eu não vou poder ter uma resposta. Lari, tem um beijo aqui da tua colega que nunca mais ela tinha te visto, está te mandando um beijo, que é a Erika Mon. Ai, querida. A Giovana Secanho, Gil, estamos juntos, então, porque a Gil botou aqui, meu Deus, Lari, eu já sou atrapalhada, imagina depois que passaram o Covid, nem me salvam. Que cuida, então, de tantos amassados. Então, um beijo grande para todo esse pessoal que está nos assistindo, obrigada por estarem conosco. Então, a gente chegou ao final do primeiro bloco, com muito conteúdo interessante, e a gente agora, então, vai para um breve intervalo comercial, convidando a todos para que permaneçam conosco, que a gente volta em seguida, conversando com a doutora Larissa sobre as repercussões psíquicas da pandemia. Fiquem conosco, que a gente já volta. Digidóctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui, reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial, com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. Digidóctor Odontologia. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzi, você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzi. Destino Felicidade. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masba, do SBTRS, e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhindo. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV. É muito nossa. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves, SIC Idiomas. Para mulheres de atitude, a Gisele Caletti é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Caletti. Tabacaria número 1 em um novo local. Com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Cicrede Central de Nova Prata. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interne é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço. Garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interne. Móveis e decorações. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. O assunto de hoje é extremamente importante. Nós estamos conversando sobre as repercussões psíquicas da pandemia. E a nossa convidada especial é a médica psiquiatra Larissa Pante. Nós temos muitas pessoas nos assistindo, nos acompanhando, as quais a gente agradece muito por estarem prestigiando a Conecta Mais, uma TV que é muito nossa. e prestigiando especialmente o nosso programa Mulheres, né, Roberta? Exato, que delícia. Nós temos um questionamento importante ali para fazer, né, Roberta? Pode fazer. Isso. Não é nem um questionamento, na verdade, é uma colocação. Lari, a Maricely Postal, ela colocou, doutora Larissa, que oportunidade maravilhosa de estar lhe assistindo. Um grande abraço. Acredito que a falta de afeto do abraço, convívio social, traz um prejuízo enorme para todos nós, causando uma tristeza gigante. Então, isso é, Lari, esse afastamento todo, tipo, é algo que afeta muito? Será que todas essas pessoas, juntando a pergunta da Maricely, será que todas essas pessoas que estão sentindo essa falta imensa do abraço, porque nós somos calorosos, né, o brasileiro em si é, assim... O italiano, né, nós aqui somos uma região de contato físico, né. Físico. Será que todas essas pessoas, falando agora na psiquiatria, será que todas essas pessoas vão precisar de uma terapia? Será que uma grande parte dessas pessoas vão precisar de remédios para isso? A falta do abraço, a falta do convívio com o outro vai gerar, tipo, só um problema psíquico que, com terapia, vamos solucionar? Ou vamos ter que partir para um medicamento? Vai ser uma síndrome do século? Olha, claro que é uma resposta difícil, porque depende muito da vulnerabilidade psíquica de cada um, né, ou, ao contrário, da força egóica de cada um, né, certamente todos nós, independente de termos sintomas psíquicos, não termos, termos alguma patologia psíquica, não termos, todos nós sentimos muita falta desse contato físico, desse contato da junção, né, é mais um não, né, e um não extremamente básico, assim, né, o que que é o abraço, né, o que que é o contato físico, é o primeiro sentimento que a gente tem desde que a gente é bebê, né, o primeiro sentimento que nos acalenta quando somos bebês é o colo da mãe, né, então, nesse momento, a gente não tem colo de ninguém, assim, claro, da nossa família, o nosso núcleo, né, mas, assim, com certeza, a gente se sente muito distante. Uma das coisas que a gente, que eu sugiro sempre muito no consultório, assim, como algumas dicas, não é exatamente isso, mas, enfim, é procurar, dentro do possível, manter contato com pessoas de outras formas, né, a questão virtual deu um salto gigantesco, né, o que era pra acontecer, provavelmente, daqui 10 anos, tá acontecendo agora, algumas coisas a pandemia trouxe de bom, eu acho, né. Larissa, e somado a todo esse quadro de medo, de ansiedade, de dor, de insegurança, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Sim. E os tradicionais velórios, rituais de despedida, não aconteceram. Como isso pode afetar as pessoas que ficaram? Bastante, né, porque o luto, ele é importante, ele tem processos que ele precisa ser cumprido, pra ele ser bem feito, né, e a despedida é um deles, né. Ótima pergunta, velho. Ótima pergunta. É tu poder chorar o teu... A dor é muito maior, né. Não, claro, porque tu não se despediu. Não, até a própria questão, assim, é de tu estar com um parente, um familiar, um filho, uma mãe, internada num hospital, e tu imaginar aquela pessoa... Sozinha. Sozinha, né. Sem ninguém da família. E tu não poder estar lá, né. Eu me coloco, assim, até como mãe, né. Eu imagino essa cena. Não existe, né. Não existe. E aí, daqui a pouco, tu, além de tu não ter participado desses cuidados, porque tu não pode participar, tu daqui a pouco perde essa pessoa. E não pode ser despedida. Aí tu não pode ser despedida. Vai haver muitos lutos patológicos. Isso é uma previsão que se tem, assim, gigante. E a insegurança, também, nesses casos, de assumir outros papéis dentro da família, né. Com certeza. Porque uma esposa que perde o marido vai ter que assumir o papel de chefe de família. Ou o marido que perde a esposa, né, de ser o pai, de assumir o papel da mãe, né. Sim, com certeza. Então, são muitos prejuízos isso tudo, né. Muitos, muitos. Incalculáveis. Isso que a gente está vendo agora, né. Imagina o que vem depois. Imagina o que vem. O que está por vir. A própria questão que tu comentaste das crianças, eles chamam, tem um termo americano, enfim, que eles falam dos partners, né. Que, provavelmente, essas crianças vão ter repercussões, assim, até acadêmicas, cognitivas, desenvolvimento. Muito triste. E isso tudo entra até a história de perder o vínculo com o espaço da escola, né. Exato. Que é o espaço seguro da escola, de convívio. E aí, a gente entraria até para o outro lado. Vamos para o outro lado de educação, né. Então, da violência doméstica, né. Aumentou muito o caso de violência, abuso. Tanto da infância, quanto de mulheres. O feminicídio aumentou. Muitas pessoas estão mais em casa. Daqui a pouco, os conflitos ficam muito maiores. Muitos trabalhando em casa, né. Dividindo os afazeres domésticos com os profissionais. E a gente, às vezes, tem vontade de sair pulando de casa, né. Sair pulando, dar um pontapé em tudo. Imagina a pessoa que tem uma vulnerabilidade já, né. Que já tem uma tendência mais agressiva. Enfim, então, a gente vê... A escola tem muito esse papel, assim, de também ser... Proteger a criança, né. Talvez ser a pessoa que vá perceber uma violência, alguma coisa. E aí, a criança está desamparada. Larissa, a gente tem uma pergunta super importante aqui. O Juliano Boschetti colocou que a Catarina gostaria de saber da mamãe Larissa. Quando é que ela pode ir para a pracinha? Será que a mamãe pode responder para ela? Ai, calma. Querida, é. Ela gostaria de saber. Bom, vamos responder para a nossa... Eu acho que várias crianças, junto com a Catarina, gostariam de uma resposta como essa. Tu sabe que eu acho que essa bandeira preta que chegou aí nessas últimas semanas, ela atrapalhou bastante, assim, a nossa vida, né. Sério que tu acha? Não que, vamos lá, falando ironicamente, né, Rob? Não que não tenha sido importante. Eu acho que realmente tinha que ter algum tipo de contenção, enfim. Mas, de uma forma ou de outra, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas, anteriormente, a gente estava conseguindo ter algum cheirinho de retorno, alguma coisa mais próxima da normalidade, assim. Então, né, vou responder para a minha filha. Eu acho que daqui a pouquinho vai dar para voltar para a pracinha. De máscara, cuidando para não juntar com muita criança, né, evitando a pracinha que está muito cheia, indo na outra pracinha lá do outro bairro. Que era o que a gente vinha fazendo agora nesses últimos tempos, né. O isolamento em si, ele estava um pouquinho mais frouxo. O distanciamento sempre é importante, né. Mas o isolamento, que é aquilo, né, vamos todos ficar cada um na sua casa, eu acho que vai dar para, daqui a pouquinho, voltar. E isso, psiquicamente, é muito importante. As pessoas precisam ter algum tipo de luz no fim do túnel de retorno de uma vida própria, vida igual ao que a gente tinha nunca vai ser. Essa é a sensação que eu tenho. Mas algo mais próximo, né, do que a gente tinha antes é necessário. Psiquicamente é necessário. E Larissa, posso falar, Roberta? E qual é a hora, para os nossos telespectadores também saberem, várias perguntas aqui de qual é a hora... Eu estou em casa, estou trancado, estou fechado, qual é a hora que eu sei que eu devo procurar uma ajuda? Quando eu devo procurar uma ajuda? Olha só, era a mesma pergunta que eu ia fazer. É, então só que eu iria usar um exemplo. Roberta, vou complementar, então, porque era exatamente a pergunta que eu iria fazer. Quando a Larissa falou na pracinha, me ocorreu a história de uma criança brincando e se machucando. Quando uma criança se machuca, a gente corre, né, para o hospital, fazer um curativo, enfim, qualquer doença física, a gente corre e busca um profissional, um médico, né? Quando, agora então vou emendar com a pergunta da Roberta. Quando as pessoas devem procurar uma ajuda profissional, se sentirem que algo está errado emocionalmente? Emocionalmente, uma ajuda psíquica, sabe? Porque, na verdade, às vezes, tu se sente triste. Tá, mas, ah, é toda essa pandemia, todo mundo está triste. Aí tu começa a te sentir... Quando há tristeza, eu adoro cozinhar. Exato, eu adoro cozinhar, mas eu não estou mais afim de cozinhar. Pô, o que está acontecendo? Os indícios, né? Tem várias pessoas, assim, que comentam, Bah, eu estou só trancada em casa, eu por mim, eu não sairia da cama, eu por mim, eu... Eu caminhava todas as manhãs, agora o campo está fechado, eu não posso mais caminhar, sabe? Então, qual é a hora? Tipo, é aguardar tudo isso passar? Qual é a hora de procurar uma ajuda psíquica? Não muda muito de pré-pandemia, né? Porque tristeza todos nós vamos sentir, ansiedade todos nós vamos sentir, angústia todos nós vamos sentir, não precisa da pandemia para isso, né? A vida está aí, a gente não tem uma vida sempre estável. Mas qual é o ponto, assim, né? Quando começa a haver um prejuízo, né? Um prejuízo nas tuas relações familiares, um prejuízo no teu bem-estar, um prejuízo no... Está no lado profissional também? No lado profissional, no lado interpessoal, né? Então, aquela pessoa que, assim, a gente sente tristeza, mas, assim, eu não deixo de levantar de manhã, eu vou para o consultório, eu vou trabalhar, eu vou para a escola, né? Eu vou... Agora, daqui a pouco, tu começa a perceber que tu não tem mais vontade, tu começa a desmarcar compromissos, tu já não dá tanta atenção para os teus filhos, aquela comidinha que tu gostava de fazer, ela já não é... Assim, eventualmente, tu vai não ter vontade de dar atenção para os filhos, tu vai não ter vontade de fazer a comidinha, tu vai ficar com preguiça de ir trabalhar. Normal. Mas quando isso começa a ter uma intensidade, uma... uma... longitudinal e... Isso é indício já de uma procura de ajuda, mas, como eu falei, né, Roby, não precisa da pandemia para isso, né? Então, fica aí a dica, pessoal, todas as perguntas que estão me fazendo aqui também, acho que está aí bem a dica, né? Vamos cuidar para a gente continuar tendo vontade de fazer o que a gente já fazia. Tentar dentro do possível manter a rotina é organizatória, né? Não chegar ao fundo do poço, né? Exato. Não deixar chegar em cima. É isso aí. Mas a gente chegou ao final do segundo bloco. O tempo passa muito rápido quando o assunto é de extrema importância e está muito interessante. Então, a gente vai agora para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Permaneçam conosco para conhecer ainda mais sobre doenças mentais. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interne é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interne. Móveis e decorações. Tabacaria número 1 em um novo local. Com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Cicredi Central de Nova Prata. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial, com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Para mulheres de atitude, a Gisele Caletti é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Caletti. Vista Gisele Caletti. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O que eu tenho a dizer a todas as mulheres? Sejam quem vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. O importante mesmo é serem quem são e, principalmente, viverem como quiserem. Feliz Dia Internacional da Mulher. Sabor e Aconchego é no Espaço Prisma. Conheça a SIC Idiomas com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves, SIC Idiomas. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. É um prazer estar aqui todas as quartas-feiras à noite, a partir das 21 horas, conversando com vocês sobre assuntos interessantes e a maioria deles que envolve o universo feminino. Nós lembramos de agradecer novamente os nossos queridos patrocinadores que fazem o nosso programa acontecer. O nosso muito obrigado vai para a Interne Móveis e Decorações, responsável pelo nosso espaço aqui do estúdio, a Beneduzzi, vestindo felicidade, a Tabacaria Número 1, nosso muito obrigado ao Espaço Prisma, Sabor e Aconchego, ao Equalizador Água da Vida, a DigiDoctor Odontologia Digital, a Prevencare Vacinar é Cuidar, Proteger e Amar, a Psiquidiomas Interaja com o Mundo e a Gisele Carletti Botique para Mulheres de Atitude. O tema de hoje é Repercussões Psíquicas da Pandemia e a nossa convidada especial é a doutora Larissa Pante. Doutora Larissa, temos muito ainda para conversar e infelizmente o nosso tempo é curtinho, né, para a gente conversar sobre tudo que a gente gostaria de saber. Mas enfim, nesse último bloco, a gente gostaria que você colocasse de que forma as pessoas podem melhorar a sua saúde emocional, a sua saúde mental, principalmente diante de todo esse cenário, né, assustador que a gente está vivendo. Dica simples, né, como você falou, a rotina é uma delas. A rotina, com certeza. Eu diria que a primeira, né, dentro de um momento sem rotina, tentar criar uma rotina. Então, estamos em casa, ok, mas vamos levantar, vamos escovar o dente, vamos tirar o pijama, vamos pentear o cabelo, estamos em home office, vamos montar um espacinho para poder ter esse... ter uma rotina. A regra número um, eu acho que é tu pensar que tu está saindo de casa, porém tu não vai sair de casa. Mas tu levantar como se tu fosse para a escola, levantar como se tu fosse trabalhar, planejamento, desde o se vestir, desde o todo, né. Provavelmente muitos de nós, no início lá, naquelas primeiras semanas, virou a noite pelo dia, não tirava o pijama, ia escovar o dente lá, sei lá, no meio da tarde. Praticamente umas férias, né, forçadas. Então, isso é bom umas duas semanas, depois isso começa a te dar uma insegurança muito maior. Então, basicamente, é tentar criar uma rotina onde não tem uma rotina, né. Outra coisa que eu acho bastante importante, é claro que nesse momento de bandeira preta, a gente já fica com um pouquinho mais de dificuldade, mas essa bandeira, vamos imaginar, vai voltar, né, para uma vermelha, para uma laranja, enfim. Quando se permitir, alguns cheirinhos de vida normal são importantes. controlados com todas as medidas de segurança. Então, quando eu falo em cheirinhos, é, vai dar uma caminhada, né, não precisa ir na, caminhar no meio de todo mundo, mas assim, vai numa rua mais afastada, ter um contato com a natureza, né. Ter um contato com a natureza, vai levar os filhos na pracinha, mas aí tu chega na frente da pracinha, se tá muito cheia, vai em outra. Mas faça isso. Toma os cuidados. Leva as crianças a andar de bicicleta, ah, não pode, eu falava muito para os meus velhinhos, assim, né, ah, mas por que eu não tô mais fazendo exercício? Pega o carro, estaciona nas ruazinhas do interior que a gente tem aqui, estaciona o carro, vai, caminha um quilômetro para frente, um quilômetro para trás do carro. Aproveita para tomar um sol, né, vitamina D. Porque aí ainda temos sorte de estar no interior com essas ruazinhas do interior, de cidade pequena que não tem aglomeração. Lá no início, a gente não tinha ideia que se o vírus ficava no ar, se, né, hoje a gente já tem uma ideia, a gente já sabe que, assim, o espaço aberto, ele é um lugar seguro, né. O pegar sol é maravilhoso. O pegar sol, vitamina D, enfim, né, então essa questão do cheirinho de vida normal, né, então, ah, eu adoro comer pizza, não posso ir na pizzaria? Mas pede uma teleentrega. Tu vai estar ajudando o sujeito lá da pizzaria, manter o negócio dele, tu vai estar comendo a tua comida preferida, enfim, detalhezinhos assim são muito importantes. A questão do afeto, né, que a gente já falou assim, tu não pode abraçar, tu não pode encontrar com as pessoas, mas a gente tem a questão virtual agora, né, então assim, ah, o netinho que não vê a vovó, a vovó que não pode ver o netinho, faça uma videochamada, né, porque vamos combinar, conversa, quem tá longe, que a gente não se via tanto, hoje tá se vendo muito mais. Com certeza. Se vendo virtualmente, né? Com certeza. Tá se vendo virtualmente. Então, dentro de uma questão até virtual, tentar manter uma conexão com as pessoas, porque é possível. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é, mas é o que dá, é o que tem. O que tem no momento. Exatamente. Doutora Marícia, e nessa questão, assim, de virtual e tal, a gente tá recebendo uma enxurrada de informações através da televisão, das redes sociais, e essas informações verídicas ou não, elas nos assustam muito, né? Elas chocam. Elas chocam. Então, a gente está sendo bombardeado por todos os lados com informações muito negativas. Se afastar disso também, né? Sim, essa ia ser a quarta dica que eu acho que é uma, assim, ó, seleciona, seleciona, acha uma fonte segura, confiável de informações e só. Que não é o grupo da família, o grupo dos colegas de trabalho, do Facebook, o grupo do não sei o que, papapá. Porque, assim, virou um mundo de todo mundo, né? Todo mundo virou doutor agora, né? Todo mundo é médico, cientista, infectologista, então... E muitas informações, tristes, né? Então, se a gente ficar o tempo inteiro ouvindo isso, lógico que, né? Nem a pessoa mais pra cima do mundo vai conseguir ficar triste, né? Isso aí. Não vai ter centralismo. Não, não vai. Eu falo no consultório, assim, a gente precisa de uma auto-alienação controlada, calculada, né? Tu vai te alienar. Estou escolhendo me alienar, né? Muito... Lá no iniciozinho, nos primeiros dois, três dias, talvez, eu não saía da frente da TV até que eu falei, não, chega. Chega, né? Então, pra nós faz muito mal, né? Pra todos nós. E olha só, tem a Nilva Coupo. Ao assistir e ouvir que falaram da volta para a escola, para o normal, o bom seria que cada responsável, seja pra si próprio ou responsável por alguém, de se perguntar, como eu estou chegando, como eu estou retomando a vida normal? É uma pergunta? É um comentário? É, seria uma pergunta e um comentário, ela pôs um ponto de interrogação, mas, enfim, eu acho que ela gostaria de saber como saber quando eu estou chegando num, sabe, uma vida normal? Nilva Coupo, se tu quiser mandar... Quando isso passar. Não, na verdade, a gente, no momento que a gente se sente um pouco mais... Se não é isso, faz a pergunta novamente. É, é... A gente sente, assim, né? Isso que eu estava dizendo, essa sensação que a gente vinha tendo, assim, de um pouquinho de normalidade, né? De poder pedir uma pizza e poder... As crianças irem para a escola. Caminhar, tomar sol, brincar. Dar uma... E a pracinha. Então, quando tu começa a perceber... Quando começa a te dar conta, né? Ai, olha, a pracinha está aberta. Uh! Tu passa a ver. Então, eu acho que é... Quando tu vai começando a ver, né? Que a vida está voltando ao normal. Hoje, assim, estão ficando mais ou menos novamente. Não está tão duro de viver, né? A nossa qualidade de sono também é extremamente importante, né? Sim, e extremamente prejudicada nesse momento. Nesse momento. Até porque muitas, muitas crianças trocaram a noite para o dia. Tem muitas crianças que hoje em dia... E adultos viram à noite nos computadores. Adultos viram à noite, tipo, quatro da manhã, plim, e agora, como é que... Né? E não dormem. Isso faz parte das rotinas, né? Dos hábitos, das rotinas. Tentar manter um horário de dormir, mais ou menos próximo daquilo que era antes, um horário de acordar. Porque isso tudo faz parte até de uma espécie de higiene do sono que a gente precisa ter para manter um hábito, né? E as dicas seriam mais ou menos essas. Assim, nada muito... E claro, manter os cuidados, porque a gente precisa manter. Independente de a vida começar a voltar ao normal, usar a máscara, o álcool, lavar a mão, manter o distanciamento, que não necessariamente tem que ser o isolamento, mas o distanciamento ainda ele é bem importante. Não se pede muito. O problema é que as pessoas acabam não seguindo nem esse mínimo, né? Então, por isso que a gente acaba chegando. Chegamos a esse ponto, né? Chegando no extremo, né? A gente tá, né? Exato. E aí, quem paga é a nossa vida psíquica, né? Todo mundo. É o nosso psíquico, porque aí fecha tudo e pá, volta tudo lá, aquela sensação de março de 2020, né? Doutora Larissa, fugindo um pouquinho dessa história das dicas de como melhorar, existem fatores genéticos que afetam os transtornos mentais das pessoas? Sim, a grande maioria dos transtornos psíquicos, psiquiátricos, psíquicos, eles têm um fator genético bem importante, assim. Assim como as doenças cardiovasculares, né? Então, é bem prevalente, sim. Algumas não tanto, né? Mas dá pra se dizer que é a grande totalidade, quase. Mesmo que a família tenha uma estrutura muito boa. Na verdade, o transtorno psíquico, a gente disse que ele não é só a genética, né? Ele é a genética, as vulnerabilidades pessoais, junto com o ambiente onde aquela pessoa está ou foi criada ou se encontra, né? Então, tem as predisposições mais o ambiente. Então, se tu tem uma família extremamente funcional, afetiva, né? Obviamente, é que um fator de risco tu já descarta. Mas, mesmo assim, daqui a pouco tu tem uma família funcional, mas tu tem um histórico de familiares que, enfim, tiveram transtornos psiquiátricos graves ou não, enfim, né? Assim, a gente não... Ter uma estrutura familiar, uma estrutura de rede de apoio legal não impede de tu desenvolver sintomas psiquiátricos, desenvolver quadros psíquicos. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, com certeza. Nossa, foi excelente o programa. Excelente as suas colocações, né? Fico bem feliz. Os conteúdos compartilhados aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também, né? Entendem que foi de muita valia o programa e eu vou deixar para esses minutinhos finais do nosso programa as suas considerações finais. Olha, eu acho que já deu para a gente abordar bem tudo que é importante, assim, né? Eu acho que essa questão é importante, obviamente, não tem dúvida alguma, cuidar da nossa saúde física, cuidar de uma transmissibilidade do vírus, mas a gente não pode não pode ver a pessoa só como um pulmão, né? A gente precisa ver nos vermos e nós como médicos precisamos ver os pacientes como um todo e a saúde mental faz parte disso, né? Então, muitas orientações que a gente precisa dar como uma segurança para não haver a transmissão, elas são completamente o oposto do que a gente teria que dar para uma saúde mental, para uma sanidade mental. Então, eu sempre digo que o ponto-chave de basicamente tudo na vida é o equilíbrio, né? Então, a gente não vai conseguir fazer tudo como a gente gostaria para ter uma vida mental completamente saudável, né? Mas, assim, cheirinhos a gente precisa. E isso é fundamental, fundamental mesmo, porque senão a gente vai estar talvez daqui um tempo ileso fisicamente, organicamente, mas mentalmente muito muito doente, né? Esse é o grande medo, essa é a quarta onda que eles estão imaginando que isso vai acontecer, né? Que são basicamente a repercussão psíquica da pandemia, né? É a quarta onda, exato. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que está perguntando aqui, que está conversando, nos acompanhando. Vou deixar com a Larissa tudo isso, ela vai poder ver e vai poder responder para várias pessoas que estão mandando tudo isso para tirar algumas dúvidas de vocês, de repente, colocar alguma coisa para lá. Com certeza. Será um prazer. E é necessário também, né? Reforçar que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza, né? Não de forma alguma. E não de fraqueza. Então, se as pessoas realmente estão, não estão se sentindo bem, tem que procurar uma ajuda profissional. Se tu quebra uma perna, tu vai procurar ajuda. Exatamente. Porque tu não pode procurar se tu está com o teu psíquico quebrado, né? Como tem, né? É um tabu, assim, que parece que, ah, não, eu estou procurando uma psiquiatra, eu estou louca. Eu sou fraca. Não, não é isso. Mas é tão importante quanto, né? Com certeza. Exatamente. Então, nós chegamos ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV. Agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Agradecendo a médica, a doutora Larissa, pelas excelentes colocações e por ter participado do nosso programa. Ah, com certeza foi muito bom, né, Roberta? Foi ótimo. Excelente. A gente gostou muito. Muito obrigada, Lari. E nós nos colocamos à disposição, né, sempre que desejar. Ótimo. Pode voltar aqui para conversarmos mais um pouco. Obrigada. E nós vamos aproveitar também, ah, sendo o mês de março, o mês, ah, do Dia das Mulheres, né, o mês que a gente reserva para homenagear todas as mulheres. A gente gostaria, né, Roberta, de homenagear todas as pessoas, todas as mulheres que estão nos assistindo, dar os parabéns a todas elas pela passagem do seu dia. Desejar muita saúde, muita paz, muito amor, muitas felicidades, não só no mês de março, mas em todos os dias do ano. Então, a todas as mulheres, um grande abraço do programa Mulheres da Conecta. Parabéns e sejam muito felizes e sempre não esqueçam que a felicidade, ó, tem que fazer parte da vida e do cotidiano de vocês. É isso aí. Então, pessoal, a gente encerra fazendo um pedido para que todos se cuidem, façam a sua parte, cuidem de vocês, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês convivem, que juntos a gente tem certeza que a gente vai vencer essa batalha se Deus quiser. Uma boa noite a todos, um grande beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!